Foi noticiado aqui na programação da TV Itiquira que na sexta-feira um jovem havia saído de casa por volta de 14 horas e 30 minutos e havia desaparecido. A família, lógico, preocupada, procurou a polícia. A polícia civil também entrou em contato conosco. Nós fizemos essa divulgação do desaparecimento desse jovem, o jovem conhecido como Leonardo Garcês. Ele saiu de casa na sexta-feira, dia 21, Tiradentes, por volta de 14 horas e 30 minutos. Não havia retornado e, óbvio, que a partir daí começou uma procura por este jovem, tanto por parte da família quanto por parte da polícia civil aqui de Itiquira. Ontem de manhã, o proprietário de uma fazenda aqui próxima, Itiquira, de uma chácara bem próxima aqui da cidade de Itiquira, procurou a polícia civil noticiando que havia um cadáver na sua propriedade. Um dos seus funcionários havia localizado ali um cadáver, um corpo humano. Segundo ele, o funcionário teria saído para procurar umas novilhas e, sentindo um odor muito forte, foi verificar pensando que seria uma dessas novilhas que estavam desaparecidas dentro da propriedade. Chegando ao local, se deparou então com um cadáver humano, acionou a polícia civil de imediato, que foi até o local. O doutor Felipe Neto com a equipe dele, o pessoal da polícia militar também isolou a área e, desta forma, requereram a presença aqui da Politec, da Polícia Técnica. Eles estiveram aqui ontem de manhã ainda, por volta de meio-dia mais ou menos, no local do crime, fazendo a verificação para o andamento das investigações. E, segundo nós levantamos junto à polícia civil, trata-se realmente do Leonardo Garcês, um jovem que estava desaparecido aqui em Itiquira e que foi encontrado já em estado avançado de decomposição. O corpo foi removido pela funerária e, é lógico, levado para Rondonópolis também, para a Politec, para que as investigações a respeito do que teria acontecido, por que teria acontecido e como teria acontecido, estão sendo levantadas a partir de agora. Nós tentamos uma entrevista com o doutor Felipe Neto, nosso delegado titular. Segundo ele, provavelmente ele falará a respeito desse assunto nas próximas semanas aí ou na próxima semana, quando já terá posse do laudo da perícia. E, é claro, segundo ele também, para não atrapalhar as linhas de investigação que estão sendo seguidas aqui pela Polícia Civil. Segundo ele, existem algumas linhas que já estão bastante avançadas as investigações, né, do que teria acontecido, por que teria acontecido e como teria acontecido. Então, a morte deste jovem estava desaparecido. Segundo o delegado, não se descarta nenhuma hipótese até o momento, né, pode ter acontecido qualquer coisa. E, é lógico, isso somente poderá ser dito após a finalização das investigações e, é claro, também após o laudo da perícia técnica. Direto de Itiquira, com imagens de Jason Parreira, João Pedro Mendes, edição de Ana Clara Mendes, José Mar Rodrigues, para o GMT.com. E, é lógico, isso aí, é lógico, isso aí, é lógico, isso aí. E aí Obrigado.